Fala galera, Dudu aqui quem fala é o Wesley Natal e hoje nós vamos trazer um vídeo do Minecraft, vamos lá no Minecraft Book Edition, espera carregar o jogo aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e compartilha o vídeo para todo mundo no seu Whatsapp. E aí foi, é um monte de personagem, não deixa assim não, vai, vou entrar aqui, não, 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 Esperar carregar aqui o jogo, eu estava olhando uma coisa ali do Dragon Ball, não sei se vocês gostam de Dragon Ball, porque é no Dragon Ball, eu vou te like. Tem que pegar madeira para o inicial do jogo, sempre tem que ter madeira, que é o começo do jogo, eita, fica top, é 9h05 da manhã. Tá louco, aí peguei a madeira o suficiente, eu vou craftar essas madeiras aqui, 28 madeiras tá bom, tá ótimo, vou fazer aqui uma bancada, alguns esticos, vamos fazer uma tocareta, vou fazer espada, pode fazer espada de madeira, olha lá ovelho, uma ataca no ovelho. Vamos lá, matei, mas ficou cheio de comida né, não só pela lã, vamos procurar pedra, procurar não né, pegar pedra, pedra é bem fácil de achar. Se gosta de vídeo de Minecraft, deixa o like. Qualquer um conteúdo novo, comenta aí embaixo, comenta aí embaixo, vamos lá, que pedra, vamos pegar mais alguma. Vamos lá, né. Bom, eu acho que umas 14, com umas 6 pedras aqui, mais ou menos, tá bom. Tá, deixa eu botar a bancada de trabalho aqui, vamos fazer uma espada, uma picareta e uma fornalha. Vai ser um pouco mais complicado, vai ser um pouco mais complicado, procurar uma caverna aqui, procurar uma caverna. Eu acho que pra aula tem que ter uma caverna. Ui, ali tem comércio. Adulto, vem de sorte. Pô. Ali. Eu não vou fazer nada com essas abelhas aqui, não. Eita, aí. Primeiramente, vamos tentar ver um carvão aqui. Como é que tem o carvão? Vou colocar a tela. Pronto, pronto, porque lá tem carvão. Eita. Tem que ser aventureiro. Mas tem, é urgente que tem um carvão aqui, né. Não tem como andar na sua caverna aí sem carvão. Não é muito escuro. Não é grato, que não. Esse aqui. Aqui, ó. Chifé. Mais dois ali. Não tem quase nada aqui. Fica melhor nos detalhes Tem que subir Eita, ficou soco Para eu conseguir esquentar o céu, eu tenho que ser a casa ou uma Se quiser que eu continuo mais essa série em Minecraft, deixa o like Não sei se vai ser sério, tá? Eu não sei se vai ser sério Quando eu cair aqui Arrista no botisco Certo Acho que está todo gelado Aqui eu creio Vem com as coisas? Ficou Vem com as coisas que eu estou gostando Mas eu vou me cair Eu sou muito ponto, mano. Cara, eu sou muito ponto, mano. Estive no show com muita força. Ai, 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 cara. Só isso mesmo, mano. Cara, eu estou muito tonto, mano. Eu vim plantar as fileiras e eu caí lá no chão, mas... Que engraçado. Que engraçado, né? Vamos acabar o vídeo por aqui. Vamos acabar o vídeo por aqui. Beleza, falou e fui. Até o próximo vídeo.